Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão Não tô te ouvindo, me acompanhe! Auê! Auê! Hoje à noite, naquela vila, quem dorme é o leão Hoje à noite, naquela vila, quem dorme é o leão Não tô te ouvindo, me acompanhe! 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 Não tô te ouvindo! Não tô te ouvindo! Pumba! 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 Por que estava me arrumando? Ela vai me comer! Pumba! Por que sempre tem que me dar a sua espécie de casa? Não! Não se preocupa, eu estou aqui pra você. Você não vai terminar bem. Pega ela! Volta na cabeça! Volta a chuva lá! A chuva lá! Eu não disse que ele viria outro. Ah, não é? É você mesmo? Sim. Só é você. Quem é você? Só é perdido nisso. Olha pra você. Ô bunda, acho que você não vai ser comido. Onde você fala? Não! Eu pensei que você estivesse com você. Pensou que ele estivesse com você. Pensou que ele estivesse com você. Pensou que ele estivesse com você. Ele não viu você. Ele é divertido. O que está acontecendo aqui? Você quer me atrapalhar mais? Atrapalhando? O que eu pergunto que eu faço aqui? O que você faz? E o que é que está acontecendo aqui? Essa aqui é minha melhor amiga, Nala. Essa aqui é minha melhor amiga, Nala. Ela é minha melhor amiga. Ela é minha melhor amiga. Ela é minha melhor amiga. É esse lugar é minha melhor amiga. É esse lugar é minha melhor amiga. Ou você seguir ali aqui? É assim pra nós teres que ir. É um prazer que me conheça. É um prazer que me conheça. O prazer é todo bem. Prazer. Espera aí, dá um tempo. Deixe-me esclarecer. Você conhece ela. Ela te conhece. Mas ela quer comer ele. Relaxa. Ela está errada. Tontosa. Esse leão não é isso. Ela não sabe a verdade. Não tem ideia de como é importante pra todos. De como é importante pra mim. Você tem que voltar pra casa. O que ela vai pensar? Essa Annie não tem que saber disso. Ninguém tem que saber disso. Mas é claro que tem. Todos pensam que você morreu. Você morreu? É. Escarpa do que viu a debatada. Anda! Pelo menos deixa eu mostrar pra você. E onde você vai? O que mais importa? Você está vivo. Isso significa... Que você é o rei. Rei? Nossa! Você já está então? Será? Que mal é nisso? Veja o que acontece. O que? O que? O que virá depois? Depois do que? Esses pombinhos vão se apaixonar. Seremos só nós dois. A troca de cariciais. A mágica no ar. Enquanto a roupa se entre os dois. As tris vão chegar. Nesta noite o amor chegou. Chegou pra ficar. E tudo está em harmonia e paz. Romance está no ar. São tantas coisas a dizer. Mas como lhe explicar? O que me aconteceu? Não vou contar. Se não vai me deixar. O que é que ele esconde? E não quer revelar? Pois dentro dele o rei existe. Mas como lhe explicar? Não vai me deixar. É o que o do 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 do. Nesta noite, amor, em este lugar Para os dois, cansados de esperar Para se encontrar Final, feliz, escrito está Queimar-se tudo ação Sua liberdade está quase no fim Tomás está o real É um belo lugar É bonito Mas eu não entendi uma coisa Mas tem uma coisa que eu não entendi Se você estava vivo todo esse tempo, por que não voltou para casa? Precisaram de viver a minha vida E consegui, e consistei Precisamos de você em nossa terra Você é o rei É claro que sim Você é o rei Nala, eu já superei isso, eu não sou o rei Não tem comida, nem água Ele deixa o simples comandar em tudo lá O que? Você já pensou na sua mãe? Tudo está destruído Isso é sua, ainda não há água Você tem que desafiar o carro Eu não posso voltar Você não entenderia Por que? O que eu não entenderia? Pelo que aconteceu no desfiladeiro O que? O que? O que? Eu aprendi isso aqui, Tão Olha, algumas coisas acontecem E não há nada que a gente possa fazer Por que se preocupar? Por que se preocupar? Por que a sua responsabilidade? Não pode falar isso E eu acho que você não é você Você saiu A procura de ajuda Eu nunca serei Não, não está satisfeita Será que não entende? Não, estou decepcionada Você é a única esperança Você parece até meu pai falando Que bom Pelo menos um de nós parece assim Não é o que eu não tenho ideia Tem razão, não sou Agora está satisfeita? Não, decepcionada Eu acho que eu não tenho medo Você começa a parecer o meu pai Bom, é bom lembrar dele Escuta, acha que pode chegar aqui E me ensinar a viver minha vida? Você nem sabe tudo o que eu passei Saberia se você me contasse Esqueça isso Ótimo Ela está errada Não posso voltar O que isso provaria, afinal Não mudaria nada Não se pode mudar no passado Você disse que estaria sempre aí pra mim Mas não está É por minha causa Foi minha culpa Eu não sei o que 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 eu